Oi, gente! Hoje eu vou abrir com vocês a Barbie desse cabelo lindo, ó. Se você pôr quente, ela fica clara. Se você pôr azul, fica no jeito que ela é. Água gelada é água quente, né, Alice? Não consigo abrir, não. Ai, tenta abrir. Não vai conseguir? Deixa eu ver se eu te ajudo. Então eu vou até arrumar, né? Segura aqui. Vamos filmar a sua irmãzinha. Eu? É. Filma a Estela esperando abrir pra ver essa Barbie linda, maravilhosa. Oi, Estela! Tá brincando? Prontinho! Não, já abriu? Já! Pronto. Agora vamos tentar tirar. Ixi, mas Estela, é difícil tirar. Não deu, Estela. Ah, eu tenho que pegar uma tesoura, eu acho. Deixa ela pegar, mamãe. Tá bom. Sereia! Oi, Tete! Olha que sereia linda, maravilhosa. Cabelo colorido, pessoal. E na água gelada, ela muda de cor. Aí coloca na água quente e ela volta a ficar dessa cor maravilhosa. Tá aqui? Tá. Tá. Mamãe vai cortar aqui. Segura de novo. Oi, gente! Eu tenho muito medo de faca e tesoura. E vocês, comenta aí. Tem que ser um adulto pra mexer, né, Alice? É, mas eu também tenho uma tesoura, né? De criança, mãe. De criança, de criança pode. Tá filmando a mamãe? Tô. Ah, oi, gente! Minha mãe, vocês não viram? Comenta aí se você também tem uma Barbie sereia e se você gosta de brincar com ela. Olha, gente, eu tenho uma que eu nem sei cadê. Foi a tia Lu que deu, mas não achei. Olha a casinha da Barbie que eu tenho. Olha o escorregador que eu tenho. Deixa eu mostrar a escada pra vocês. A escada. E, Bia, a gente encontrou um igual, né, mãe? É verdade. A calda vem separada. Separada? Eu posso pôr? Segura aqui pra mim. Nossa, a calda é linda. Segura aqui pra mim, mamãe. Eita! Pronto. Gente, a calda vem separada. Tem que encaixar. Olha! Que cabelo! Olha ela, gente. Maravilhosa. Não sai. Agora é só aproveitar e brincar. Também pode tirar, ó. Pra ela dormir pode tirar, né, mãe? Vamos colocar ela ali na piscina pra ver como que ela fica belíssima na sua casa da Barbie. O resto de Barbie tá tudo lá. Da Estela. Vamos ver? Coloca lá. Vamos ver. Eu não vou colocar ela. Ai, cabelo lindo. Deixa eu ver o cabelo dela. Vira o cabelo dela. Maravilhoso. Deixa eu focar aqui pra todo mundo ver. Suas cores preferidas, Alice. Então, coloca isso. Ela vai escorregar? Como que vai ser? Ela vai. Eu tenho que colocar a sereia assim. Ela vai escorregar, mas também. Eu vou ter essa sala de borracha, porque aqui na casa da Barbie não escorrega o que é de borracha. Dá uma grudadinha, né? Ah, ela é de borracha. Vamos ver. Dá uma empurradinha aí pra gente ver. Ah, então se eu dar uma empurradinha, eu vou ter que entrar aqui. Oi, Barbie Sereia, belíssima. Nossa, que bela. Eu tô olhando. Olha você. Adoramos. Agora é só brincar, né, Alice? Sim.